Bom, vamos lá para o nosso próximo conteúdo do nosso parceiro BombFill, né, que está mais uma vez aqui. Dessa vez, ó, a gente vai ter que aproveitar para falar disso aqui, ó, ele melhorou a identidade do canal dele. Olha só, mudou a fotinha aqui, ligado? O nomezinho do canal é mais fácil de achar, tanto que se você digita na busca BombFill, ó, você já acha o canal dele. Olha que legal. E eu ainda coloquei com dois L ainda, é com um L só, mas já aparece o canal dele aqui já, ó. Olha o CEO dele, vem como, vem como. Pô, muito bom, mano. Ele postou outro videozinho aqui que ele mandou para a gente, vamos dar aquela conferida lá, chat. Salve, salve. Vamos lá, vamos fazer um rolê hoje. Que isso, a cama do BombFill. Caraca, BombFill, você cabe nessa cama aqui, mano? Salve, salve. Que isso, cara? Você cabe nessa cama aqui? Tem um carrinho aqui, um camarim aqui, ó. Que isso, cara? Olha o quarto do cara. Olha o quarto do pessoal aqui que me manda os vídeos. Caraca, cara. Do filho? Não, mas se for a cama do filho dele... Por que que você tá usando o quarto do seu filho como depósito de lata, mano? Que isso, cara? Que isso, cara? Vou usar essas latinhas aqui. Ó, caralho, o maluco aí ostentou, hein? Chamou na Montana Hardcore. Tá? Olha aí, ó. Um rim, tá? Um rim aqui, ó. Um rim. Vamos lá. Caralho, hoje você tá só de montar, né? Nossa, você já ostentou as latas ali, tá? Ó, coletinho. Vou pintar o... Não vai movimentar, devemos levar o coletinho também. Ó lá, pra dar aquela desbaratinada, né? Petcap. Estojinho. Ó, quem chama estojo de penal, faça o favor de se retirar. Faça o favor de se retirar. Se você chama isso daqui de penal, você, né? A gente já sabe de onde você é. Pelo amor de Deus, mano. É estojo. Estojo. Ninguém, fora você, chama isso de penal. Mano, vai ter a galera... Mano, vocês vão ver. Tem a galera que chama de penal. É igual chamar pão de meia. Igualzinho. É igualzinho, mano. Chama de bolsinha, estojo. Tá ligado? Escuta o que eu tô falando. Ó, o BombFill falou que é a cama do moleque dele. Tá usando o quarto do moleque como guarda-lata, hein? Ó o tanto de cap. Caralho, olha essa tentação. Caralho, o cara coleciona cap, mano. Olha isso, é um depósito? Tá vendendo cap, mano? Level 3, só pra sinal. Caralho, cara. Esse aqui no cantinho? Bora lá, né? Ó, já tá no lugar já. Caralho, vai fazer um container? Um laranja? Calabasa, calabasa. Nossa, esses montanar de core aí, hein? Nossa. Ó. É louco, mano. É ele, é ele, eu sento, hein? Sacude, ó. O cap tá meio ruim, tá? Não é a lata. Isso aqui dá, não sacude a lata, pessoal. Entupi tudo aí, rô. Sacude bem. Deixa a lata há muito tempo parada em casa aí, ó. Dá nisso aí, mano. Caraca, Bombifil. Você tá comprando hard core pra deixar estocado em casa, mano? Que isso, cara? Balançar as latas aí, mano. Nossa. Dá dó de usar. Nossa, olha esse pretinho da hard core. 25 conto, caralho. Olha. Esse escorrega o contorno, tá? Ó. O contorninho escorregando o chante. O hard core 25 conto tá valendo, hein, mano? O lugarzinho bom ele pegou aí pra fazer, hein? Ó. Boa, hein? Boa, hein? Mario? Ele se não... Tem um Mario aqui, ó. Ó lá, ó. Ó o Mario aí, ó. Deu um salve no Mario, ó. Caraca, cara. E Mario? Aqui ele mesmo. Caralho, ele saiu pra fazer bombardeio mesmo, hein, mano? Ó isso, mano. Saiu no bombardeio, mano. Agilidade, mano. Eita, o carrinho ali é do lado, ali. Caraca. Mario é o pai do bebê. É celular... Ah, é a câmera. Você pegou uma GoPro, não é celular mais? Tá com a GoPro agora? Tá com o fundo, contorno e sombra só, apesar. Não tinha onde fazer brilho, né? Se tiver branco. É. Caraca. Chapinha achada aqui. Mano, o fio só não progresso, mano, ó. E agora eu vou com o pretão, né, mano? Peraí que eu vou tirar o filtro aqui do áudio, que eu acho que tá estourado. Ih, o Cap zoou, hein? Tá esfumaçando. Caralho. Caralho. É o que tá usando a branca. Ah, melhor. Ah, o ralavura lá tava usando a GoPro no peito no outro vídeo. Caralho. Usar na cabeça, pô. Bom, o fio colocou na cabeça aí, né? Esse cara tá todo se profissionalizando, mano. Tá maluco, mano. Olha. Vou começar a fazer igual o pastor. Quando vocês receberem a bênção, vocês mandam o dízimo pra nós também, pô. Olha. Caraca. Ninguém ia doir. Pô, a letrinha do bombefio é boa, hein, mano? É, o foda é que é o que ele falou, né? Se for fazer um brilho aí, tinha que ser de outra cor, né? Mas nem precisa também, é só um bombizão. É bem movimentado o lugar, hein? Eu vou acionar já. 24. Ó, o preenchimento natural, né? Aí, ó. Podem. Pô, ficou muito bom, mano. Laranjinha lá. Balança ela! Caraca, perdeu uma lata de hardcore, hein, bombefio. Ia ficar bonito o contorno de laranja ali, hein? Ou vai? É, vai ficar bonito, mano. Pode é que ela não tá... Nossa, a tinta deve tá grossa lá dentro, né? Aí não sobe no... No bagulho. Pô, que tristeza, mano. Aí, nem sei se dá, né? Pra pegar aqueles transfer pra transferir a tinta pra outra lata, né? Nem sei, mano. É a válvula que tava ruim? Não, não, suave. Legal. Partiu pro próximo. Caralho, o maluco saiu bombardeando, mano. Olha isso. Já pra já é clara. Ficou branco danada já. Tá valendo já. Sim mesmo. Partiu pro próximo. Falou, rapaziada. Caraca. Bora, bora, bora. Quantos rolê ele fez aqui, mano? Olha o fluxo. É do Paraná, Bombifil? Da onde você é? Não, bispo, rapaziada. Achei mais uma chapa aí, ó. Caralho, ele tá de moto. Aí é vida, hein, mano? Não, não vou ver se... Na boa, eu tô pintando ela. Deixou a moto ali do outro lado. Fazer ela de verde. Verde planeta, acho. Curitiba. Verde branco. Já era. Aqui, ó. Fica de olho, né? Porque sempre tem uma criatura ali, ó. É, tem que fazer ele rapidão, né? Pô, só nas chapinhas de aço, mano. Olha isso. Ó. Pô, tem muito artista em Curitiba, né, mano? O... Mano, o vlog original é daí, né? Não, ele é de Maringá, né? Se eu não tô enganado. Se eu não tô enganado. Ele é o mano do penal. É em Curitiba que falam penal? Desculpa, meus amigos curitibanos aí, tá? Mas, pelo amor de Deus, mano. Quando uma pessoa chama o bagulho de penal na escola, a gente aloprava tanto, mano. Ah, empresta o penal. Que penal, irmão? Você tá vivendo em 1.400 pra pedir um penal, mano? Ninguém usa pena, não, porra. Tá maluco? Penal, mano? Ah, eu fui comprar umas meias. Comprar meia? É... Que isso é? Pão? O cara chama pão de meia, mano. Onde você se viu isso? Meia você põe no pé, mano. Olha o sol, mano. Maluco, mano. Mas é isso, né? A porcar de chuva, olha o solzão. É gíria regional, é gíria regional. Vai ficar bonito, hein, mano? Aí dá pra jogar um branquinho. Se quiser rápido, mano. E aqui é... Ó. É, tem bastante movimento. Vai desativar, vai desativar. Vai desativar, vai desativar, vai desativar. Vai desativar esse posto aí, né? Segurança ali. Adrenalina fica como? Bonito, né? A azul calcinha. A gente chama de azul calcinha. Pô, já é a... Segunda chapa, né? Ele fez um caminhãozinho ali e agora essa chapa aí. Caraca. Salve, Lodi. Quero começar a gravar os meus rolês, mas não tem o GoPro. Alguma dica? Use o celular, mano. Compra aquele suporte que você coloca o celular na cabeça, assim, tá ligado? E aí você grava com o celular, mano. Vai juntando dinheirinho pra comprar uma GoPro ou outra marca de câmera mais barato, né? Não necessariamente uma GoPro, como o chat já disse. Mas dá pra você comprar umas mais baratinhas também pra ir filmando, né? Ou comprar usada também e tal. Tem as da Xiaomi? Aí, ó. Às vezes você pode ter um celular velho só pra isso, né? Compre um iPhone 90? Que isso, cara. Pô, se você gravar uns vídeos de grafite com aquelas câmeras antigas, a CyberShock, que deve ficar legal, hein? É do lado. Da hora, mano. Pô, o cara sai num domingão, na parada, só pra... Tá ligado? Só pra fazer uns pião, mano. Pô, os capzinhos do bomb tá complicado, hein? Cadê o que ele é de um 3, mano? Olha o louco, mano. Olha lá, ó. Olha lá, jogou os... Jogou os capzinhos dentro da mochila, mano? Que bom pra você brilho também. Aí, tá jogando a luz de preto. Fazendo um trampo meio negativo. Olha lá. Olha lá. Foda, hein? Só um tiro em cima, só. Foda, hein? Parra. Dá uma... Uma chamadinha. Se tivesse uma caixinha de remédios, não aconteceria, né? Oi, é baratinho, mano, essas caixinhas aqui, mano. É baratinha, mano. Joga um sub, mano. E fica bem organizadinho. Jogar um sub aí? Jogar um sub. Caraca, mano. Foi que foi. Ó, o bombe tava no apetite, hein? Legal. Bacana, bacana. Sabe, sabe, rapaziada. Olha isso, mano. Já tem um trampo dele aí, né? Já tem um trampo aqui, já, dele aqui, ó. Tem um outline aqui. Olha lá. Vou sair pra dentro. 2023. Pô, tem muito lugar abandonado aí, hein, mano? Caraca. Bate na porta, vê se tem alguém em casa. Caralho, é isso? Pô, mano. É muito lugar abandonado, mano. Olha isso. Caralho. Olha, já tem até uma latinha aí em pé aí, ó. Ei, isso é um comércio, mano? Era um comércio isso aí, né? Não era não? Puxa, a lata já era, hein? Puxa, a lata aí. Ô, de casa. Deixa a válvula dela zoou, não deu nem pra... E ela tava cheia ainda, mano? Tá com pressão, sei lá. Puxa. Caralho. Era um bar ali? Nossa, cara. Que dó dessa lata, hein? Ó, chegou no pinho agora e foi, ó. Caralho, o Bombifil é ambidestro. Ele usa as duas mãos. Vamos lá. Caralho, ele usa as duas mãos, Fih. Vai. Ah, mas ficou interessante. Criou uma estética diferente, né, chat? Olha lá. Não fica tão ruim. Vira uma textura diferente. Fala que é intencional. É arte, arte é subjetivo, né? Que nem o escorrido. Ó lá. Aí, ó. Virou uma texturinha, pô. Ficou bom. Textura de Nuggers. O que é Nuggers? Nuggets? Nuggets sem brilho, sem nada. Só um Trollhapzão mesmo. Só uma sombrinha, suado. Aí, ó. Foda. Já era. Ficou fazendo... Arrumando com que se não tem lata, vamos arrumar os negócios. Só pra terminar com o restante das latas também. Aí, ó. ASL Prio. O que significa ASL? É sigla pra o quê? O que seria? Comenta aí, comenta aí. Salve, mano. Ele não para, tá? Salve, mano. Já consigo repor suas latas que a polícia pegou? Sim e não. Arte sem limites, Krill. Ó, que foda. Arte sem limites. Foda, hein? Galera, é criativa pra Krill, mano. Pra nome de Krill. Eu gosto do nome opaco. Tá ligado? Eu acho o nome opaco maneiro. É isso. Acabou, acabou. Deixa aqui mesmo. Eu ia deixar as latinhas aí mesmo. Ó a janelinha. Caralho, até a janelinha rodou. Pô, era um bar bem grande aí, mano. Que abandonaram, hein? Caralho. Ó a tag dele. Lá com ela. Foda, hein? Deixa lá. Tinha já... As hardcore na mão do BombFill não foi muito bom não, hein? Acabou também. Já era. Pô, não fez nem uma fotinha, ô, Phil. Não tô vendo você fazendo foto. Você não faz umas fotinha, não? Ele gosta de fazer tag, hein, mano? Caraca, olha isso. Dá pra ver que você curte umas tags, mano. Caraca, ele sai fazendo tag em tudo, mano. Ó esses armários, mano. Caralho, esse bar abandonado, mano. Ó, tem uns armarão lá ainda. Churrasqueiro ali. Caralho, mano. Vai ele, ó. Fazer a tag dele. Não, é a Krill agora. A SL. Gosta de uma tag, mano. Os caras tão trabalhando aqui. E os caras tão trampando ali. E o cara dentro da casinha arregaçando, mano. Caralho, cara. Esse cara trampando ali, ele dentro do bagulho, mano. Amassando, mano. Esse cara é foda, mano. Tá nem aí pra nada, né? Nem aí pra nada. Isso daqui dá uma cadeia. Caralho. A SL. Age Sex Location. Acabando. Mano, ele vai acabar todas as latinhas dele na tag, ó lá. Esse gosta, mano, de fazer tag. Esse é o clássico grafiteiro que vai pra rua e volta sem lata, né? Porque se voltar com lata é prejuízo, né? Tem que voltar totalmente zerado. Enquanto tiver tinta, tá pintando, mano. Ó lá. Enquanto tem tinta, tá lá, ó. Não curto deixar provas. Caralho, cara. A SL Crew, ó. Vai até acabar, mano. Aurela. A era. Bora, 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 bora. Caralho. Onde você deixou a moto, mano? Partiu. Dá medo não, mano, deixar a moto assim, tipo... Caralho, cara. O cara tá de moto, tá ligado? Ele parou a moto em algum lugar. Ó lá. O rolezinho só de hardcore. É isso, rapaziada. Fica um olho na moto. Ficou bom esse vídeo, mas eu curti, mano. Essa latinha tava zoada, mano. Ah, mas deu pra fazer o rolê, mano. Para de chorar, Bombifil. Deu pra fazer um rolê da hora, mano. Valeu. Uma texturinha maneira, mano. Perde a graça, mano. Valeu, mano. Ficou bom, pô. Ficou bom. Aí, ó. Aí foi tudo. Foi tudo aí, ó. É isso. Pô, a qualidade da filmagem ficou melhor nesse vídeo, tá ligado? Ficou muito bom, mano. Até a próxima. Pô. Já era. Pô, ficou muito bom, chat. Isso é louco, mano. Ó, deixa o like lá no Bombifil. O comentário tá aí, ó. O link pra vocês. Pô, brabo demais, mano. Isso ajuda pra caramba, mano, o canal. E dá pra ver, né, mano. Pô, bora ajudar ele a chegar a mais inscritos aí, chat. Deixar sempre redondinho aí. Ó, vamos se inscrever lá no canal do irmão pra fortalecer. Pô, bem bacana, mano. Bem bacana. Ó, o primeiro vídeo foi 26 minutos. Ele gravou com o celular, né, que a gente comentou. Ele deu um trato aqui, ó, no banner, na fotinha aqui. Pô, tá bem legal, mano. Tá bem legal. Vale a pena você conferir. Ó, você que tá vendo esse corte no YouTube, não vacila. Se inscreve no canal do irmão, no nosso também. Primeiro link aí nos comentários. E bora. Deixa o comentário pra nós também. Bora, chat. Bora.